Uma roda de conversa aconteceu na manhã dessa terça, 24 de janeiro, na sede da unidade de saúde mental que fica no bairro Nova Barra. A atividade faz parte da campanha Janeiro Branco. A campanha Janeiro Branco foi criada em 2014 pelo psicólogo Leonardo Abraão e desde lá, todos os anos, ele coloca em foco algum tema importante para ser tratado no ano. E esse ano o tema foi a vida pede equilíbrio. Além dessa roda de conversa, outras atividades vêm acontecendo ao longo deste mês. O objetivo principal é chamar a atenção dos indivíduos, das autoridades, da sociedade, referente à saúde mental dos seres humanos. Afinal de contas, nunca se falou tanto da importância do equilíbrio mental para levar uma vida com qualidade. No decorrer do ano a gente quer trabalhar com outros temas, depressão, automutilação, ansiedade, transtornos de personalidade. E espero dar continuidade nesse projeto que é muito bacana para a população. Às vezes a gente vê aquela pessoa na rua sorrindo e a gente nem imagina que ela está com depressão. Mas isso é uma coisa que também acontece muito internamente. Nem sempre a pessoa quer evidenciar para o próximo, né? Então ela está muito lá dentro. E por isso que é importante a gente falar sobre saúde mental. E são muitos os problemas mentais que podem surgir. A Nilda, que é paciente da unidade de saúde mental, perdeu o esposo vítima da Covid-19. Ela estava na rua quando se sentiu mal, buscou ajuda e foi diagnosticada com síndrome do pânico. Eu fiquei com muito medo e eu não consegui ir no hospital. Aí eu tive que vir. Foi muito rápido. Eu fui para a rua resolver umas coisas e lá eu já comecei a passar mal. E você indica para que as pessoas possam procurar também tratamento? Muito mais rápido, eu acho. É... menos problema, né? Gente, quem precisa dessa unidade aqui, que isso aqui foi preparado por Deus, venha. Venha porque hoje eu não posso falar que eu estou 50%. Eu posso falar que eu estou 90%. Eu me sinto curada. Muitos são os motivos que podem levar a pessoa a desenvolver um problema psicológico. E a família e as pessoas mais próximas ao paciente têm papel fundamental no decorrer do tratamento. Traumas, é... muito aborrecimento, é... como é que eu falo? É muitas mágoas que veio guardando dentro. Eu vinha guardando e não desabafava. A minha mãe é... como se diz, a minha mãe é... ela preocupa muito comigo, né? E como ela viu que eu realmente estava precisando de ajuda, não só espiritual, mas também médica, física, ela insistia muito nisso, né? Nós ficamos aqui na Vila Nova, entradinha da vaquejada, rua da delegacia, para quem conhece. Nós trabalhamos de segunda a sexta, de oito às cinco horas da tarde. E a gente está preparado para poder atender essa demanda da população. Janeiro Branco, a vida pede equilíbrio. E sua vida como está? Sua vida está equilibrada? Agora... E aíだita? E aí? E aí?